Vocês estão curtindo o P.C.O.D.S. Brasil! É o beat, série gold No ritmo da putaria, da putaria Andou na plancha, cuidado o tubar não vai te pegar Andou na plancha, cuidado o tubar não vai te pegar Tubarão, te amo, J, te amo, WS Ei, WS Uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só foge comigo no pila Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Paixona não, porque nós é tubarão Se brotar em cachoeira eu vou te botar com pressão Paixona não, porque nós é tubarão Se brotar em cachoeira eu vou te botar com pressão Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela, pra sentar, pois irmãozinho Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela, pra sentar, pois irmãozinho O primeiro beck, ela viu na porra, o segoudo beck Nós dois trans horror e três cento beck Ela quase gozou no quarto beck Pha soul beck, ela viu na porra O segundo beck, nós dois trans horror e Que é na fase bozô Ooooooh Cabruet 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 Cabruet